Boa tarde para você ligado na Globo, hoje tem Palmeiras e Flamengo, 36ª rodada, são as três últimas do Campeonato Brasileiro, você sabe que o Flamengo já é o campeão brasileiro, ano espetacular o título da Libertadores, o título brasileiro, o Palmeiras ainda tenta garantir o vice-campeonato, está empatado com o Santos em número de pontos, perde em número de vitórias. A bola está em jogo, para você ligado na Globo, começa Palmeiras e Flamengo, vem aí o time do Flamengo, a bola para o Gabriel, ficou na cara do goleiro, parece posição normal, tocou do lado e o gol! O Bandeira marcou impedimento, não há, no segundo também me parece que não há, o narrador depois vai narrar, não vai narrar agora. Gol Arrascaeta! Gol do Flamengo! Isso, bota de novo para narrar, o passe foi, ela passou pela Arrascaeta, chegou no Gabriel que estava em posição normal, a bola está mais perto da linha de fundo do que o Arrascaeta. Olha aí o cruzamento, o time do Palmeiras tenta responder rápido com a cabeçada do Dudu, e a bola desviada pelo Diego Alves. Ó, bom é o seguinte, a partir de frases, rivalidades, discussões, o jogo começa voando. Ainda tem mais uma segunda chance o time do Palmeiras, a cabeçada do Luiz Adriano, ele não conseguiu, foi o Ramírez que chegou lá dentro e não conseguiu meter a cabeça na bola. Vem aí Gabriel, recebeu, Rafinha passou em velocidade, Gabriel vai bater para o gol, e Jailson vai buscar! Vem a cobrança de escampeio para o time do Flamengo, bateu o Vitinho, a bola ficou viva dentro da grande área, o toque foi pela linha de fundo. Foi na bola o Bruno Henrique, tomou do Gerson, tocou para o Luiz Adriano, arrumou, a ideia era o Dudu, ele podia até ter batido no gol, Dudu ganhou, caiu a torcida que é pênalti! E o Sidmar do Santos, marca impedimento do Dudu? Exato Cleber, vamos analisar aquele lance no Dudu, primeiro ó, a posição dele é boa na hora do passe, depois ele tem essa disputa com o Rodolfo, pra mim a disputa do Dudu é normal, disputa o espaço, quem comete a falta é o Rodolfo, olha só, agarra a perna do Dudu e comete o pênalti para o Palmeiras. No relógio, 32 minutos chegando, Jailson! Oh, Jailson! Bola para o Rafinha, em condição de chegar na área para fazer o cruzamento, meteu a bola do outro lado, Vitinho, Jailson! Os policiais, a polícia militar foi chamada aqui para conter esses torcedores que estão xingando o mano toda hora, xingando os jogadores, porque outros torcedores se incomodaram com essa situação, então a polícia foi chamada. Despara Vitinho pelo time do Flamengo, cruzou para Gabriel, já, e o som! Jogo na esquerda, rasca a Eta, Gabriel! Gol! Gabriel! É Gabicol do Flamengo! Bola em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo com a saída da equipe do Flamengo. E entrou o Diego, agora o time do Flamengo chegando com o Gabriel! Gol! Gabriel! Gol do Flamengo! Torcedor, parece o assento, é um pedaço da cadeira que o torcedor jogou. O chute vem de longe, bate na trave, uma pancada do Bruno Henrique. Olha o William, botou na frente, bateu para o gol, explode na trave! E também a fase não ajuda. O Dudu na área, chegando também o Matheus, boa bola para o William! Kleber, eles estão avaliando o primeiro lance, quando o William recebe lá na ponta esquerda, no momento do passe. Tem até a marcação do gramado, acho que o William está um pouquinho à frente. Bola lá na esquerda, recebeu o Scarpa, bateu cruzado, agora para o gol! Gol! Matheus Fernandes! Gol do Palmeira! Para a chance do gol, Jailson! Pegou o Gingo, para cima do Pires da Mota, foi para o fundo, fez o passe, olha a chance do gol! Diego Alves!